O ganha não vence, se não ganha, o ganha é para te ajudar. Dolly Huttbeck, ele está junto. Salve aí, palmas! Aí sim, cara! Olha que acessão! Perfeito! Quando ele ficou aqui falando no ouvido dele, ele resolveu acertar. E aí? Do nada, o bagulho vai começar uma hora a bateria, são 11 e já está rolando, parece lá. Ainda que a gente está aqui na frente, moço. Atrasado, mas no kit. Eliminatória hoje, acho que parece que são duas voltas. Nem sei quantos caras passam, sei que tem que marreitar que tem muita gente boa. Tem uma galera doente aqui com um influencer, o bagulho está louco. Graças a Deus, não peguei essa parada aí. E vamo que vamo. Aproveitar que é só o primeiro dia de evento. Ih, alguém está aí? Tudo bom, meu? Como que você está? Como que eu estou? Como que nós estamos? Música Mano, só a digital influencer aqui, ó. Rodrigo Leal e o pai do Dex nos jogos. E aí? Você mesmo? Vocês que são o digital influencer aí do evento? Eu estou aprendendo. É? Eu estou aprendendo com o Maisena como fazer esse digital influencer aqui. Posso tirar uma foto aí com vocês? Você é sério? Não, mano, você está falando? É sério. Você está mentindo? Eu sou fã de vocês. É sério, olha lá. É sério. É sério, mano. É sério, mano. É sério. É sério, mano. Errou tudo também? Errei tudo. Você, local, mano. Ah, o pai... Caralho, Europa te diminuiu, mano. É, chuteu. Você veio com aquele... Aquela barulhante da África lá? Eu sabia que era para a merda. Eu sabia que era para a merda. Ele não se segura. Ele não se segura. Ele estava se postando. Ele viveu. Ele já pensa na merda antes de falar. Ele viveu. Eu estava mal concentrado, mano. Eu ia acertar a linha inteira. Aí quando eu pus o teu, eu só vi o Marcelinho. Eu errei tudo, mano. Ah, quer saber? Vem o Bamanada. É uma das pertences aí que eu achei que me ajudou e alavanceu bastante na minha carreira, como quem está profissional. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vixe, agora estou de cara que eu passei. Agora eu tenho que andar amanhã, não vai ter jeito. Produção a mil, os caras nem trope dentro. Tem rádio, porra. Rádio. Caramba, esse cara com influência está andando assim com a gente, se eu tivesse bomba. Acho que esse cara está metendo o look fez errado. Veja! Aqui ó, está bola de fogo. Tem tempo no reino apareceu! Fulda teанием�as para soldados. Vou 500 mil reais pra você bocadalhas, Henrique! Estou à rua nesse celular. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chama, Mateuzinho! Semifinal, pai! O que é isso? 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 Ninguém ganhou, cara... Que projeto mental, galera! Ai, cara! Ai, cara! O que? O moleque levantou a barra do Felipe Nunes, é o seguinte, galera, mais uma vez, salva de palmas aí pro Felipe, mandou bem, mano. O cara dele, mano. Não parei que vai acertar pra você, papai. Foda. Aí, vou pegar o açaí ali. Que açaí? Mata ele, pai. Eu quero o pack. Dá um bozinho e ganhou dois soltos, meu amor. Ela vai sair de 170, cara. Nossa, fácil assim? Mas se ela der o 12 de 170, ela vai ganhar dela mesmo. Ela já deu o 12. Aí, aí você... Ganhou dela mesmo. Aí, os caras pegam, primeiro, segundo e terceiro. As mina chegou e falou, dois contos, credo. A gente pega todo mundo. Aí, os caras pegam, o quê? Dois contos, credo. Tão caixas, ela lá pode, partiu. Aí, você agradeceu mesmo. Nossa, mano. Aí, Giovana, primeira, segunda e terceiro.